O meu nem, já faz um tempo que a minha vida tá virando um bololo Por isso tá difícil, eu sei, também te entendo Por isso dobrada, Gucci pede, se tu mosca te dão a casa também Só não entendo, por que cê rouba minha brisa quando vê coisa no celular Eu só lamento, mas a minha vida de artista tá difícil de lidar Gastou na loja da Praga, duzentos na conta do Sofra Acelera áudio portada, toda alaranjada Baleciaga no pé, nunca rendo pra me ganhar não, não Doendo o pescoço com ouro, mas isso do cordão Cê quis, mandei, prendi, banquei, silicone dei Me pede uma vez, que cê sabe que eu dou Te vejo meu coração batuco igual samba E minha perna bamba, porque a gente se entende no olhar Me perco quando a bunda dela balança Sabe que me encanta, e sabe como provocar Eu sei que todos os nossos problemas te cantam Deita aqui, descansa, na cama vamos consertar Meu neném, já faz um tempo que a minha vida tá virando um bololo Por isso tá difícil, eu sei Também te entendo O puris dobrada, Gucci pende Sinto um moscate, dão a casa também Só não entendo Por que cê rouba minha brisa quando vê coisa no celular Eu só lamento Mas a minha vida de artista tá difícil de lidar Mas a minha vida de artista tá difícil de lidar Mas a minha vida de artista tá difícil de lidar Eu só lamento Mas a minha vida de artista tá difícil de lidar